Fala galera do canal, todo mundo na paz, todo mundo tranquilo, pessoal, mais uma vez aqui galera no mato, vim fazer uma nova servinha aí para a paca, como vocês podem ver aí bem na beirinha do rio, bem no barranco mesmo, aí o rio aqui, dá um metro e meio mais ou menos aqui de mim, assim eu já joguei o milho ali, eu joguei um pouco de quilera também para Juriti, coloquei dois abacaxi, um estava bem madurinho, eu esbagaçei em cima para cheirar bastante, chamar a atenção e o outro estava mais verde, esse que vocês estão vendo aí, esse mais claro aí, aí eu cortei com facão, aí eu vou pegar umas folhas galera, eu vou jogar em cima e agora para não ficar esse amarelão aí, aí na verdade eu ia fazer lá para baixo pessoal, aí eu, bem para baixo aqui né, lugar que eu nunca tinha andado, eu andei lá, não vi muito assim, motivo, não sei se é porque eu já vim um pouco tarde também, eu gosto de vim é cedo, mas teve como eu vim cedo, aí eu vim já meio tarde né, aí eu vim aqui dar uma voltinha aqui para cima, nesse lugar aqui galera, a última vez que eu vim aqui foi em agosto, do ano passado ali no pé de Tarumarana ali para baixo ali ó, aí a Tarumarana para quem não conhece é da mesma espécie da da mirindiba né, só porque a mirindiba é mais grande, a Tarumarana é mais pequenininha, docinha, aí inclusive eu fiz um abaixo de uma paca lá, até postei o vídeo no canal, aí nunca mais voltei aqui né, lugarzinho meio longe, aí eu, hoje que eu vim aqui já depois de, quase depois de um ano né, aí pessoal aqui é o seguinte, é, dá para amarrar a rede ali ó, aquele pau para aquilo ali, não precisa nem fazer mutar galera, aí pode ficar com uns pés em cima desse pau aí ó, mais ou menos dois metros, dois metros e meio de altura ou mais um pouquinho, aí vou colocar a câmerazinho aqui galera ó, de frente para a serva aí ó, aí eu tava até um pouco desanimado galera de fazer serva aqui porque eu quase não andei né, eu vi que tem um treininho aqui ó, que passa aqui assim ó, a beirinha do rio aí né, mas aí eu já tava aqui já e eu resolvi fazer assim mesmo, aí vou deixar a câmera aí né, esperar uma semana e ver o que que deu né, se a paca comeu aí ou não, que se a gente faz mas nem sempre é garantido né pessoal, tem umas pacas que são muito arisca, muito velhaca, às vezes elas, a gente faz, elas não comem, tem outros que já comem, então é muito, é, muito relativo né, eu quero tá mandando um salve aí, pros parceiros aí que nos acompanham no canal, agradecer pela presença de todos aí, é, nosso parceiro aí Rafael Portela, de Amarante do Maranhão, forte abraço aí pra você meu parceiro, tudo de bom, mandar um salve aí também pro nosso parceiro Fernando Caçador, de Coroatá, Maranhão, forte abraço pra você também meu amigo, é, nosso parceiro aí também de Bom Fim, Barros dos Santos, de Balsas do Maranhão, forte abraço pra você também, obrigado aí pela presença, Paulino Pescador, forte abraço aí pra você também, é, Paulino Pescador, Caçador Gota Serena, aliás né, tá, desse jeito, é, agradecer pela presença de todos aí no canal, e é isso aí galera, é, a lua tá quase sendo cheia né, aí eu vou jogar folha aí por cima, porque, fica muito, chama muita atenção né galera, de repente os macacos passam por aí, aí, eu vou pegar aqui, tem bastante folha, bastante folha, aí eu vou encher um saco de folha, eu vou jogar aqui, aí é colocar a câmera e esperar né, pra ver né galera, pra ver se vai, ainda mais agora nesse tempo de seca, os bichos aqui na minha região, fica mais veaca ainda, eles ficam mais veaca assim na, na ceba né, se a gente achar alguma fruteira, até que fica melhor, agora na ceba eles ficam, eles ficam mais cismados, mas, é, vamos ver né, aqui é um lugarzinho fechado, assim, não é tão fechado, mas aqui ó, aqui é bem, tem bastante sepó, aqui também tem bastante sepó, lugar que a paga gosta né, de, de passar, é isso aí galera, vou, jogar a folha agora e, vou instalar a câmerazinha ali e vou tá mostrando pra vocês. Olha aí galera, ó, como eu tinha falado pra vocês, que eu ia jogar as folhas, aí pra vocês verem ó, até liguei o flash do celular aqui, porque, já tá bem escurinho né, vou chegar perto aqui, pra vocês verem ó, o tanto de folha que eu joguei aí ó, é, nem parece que tem uma ceba aí, mas tem, tá camuflada aí ó, aí a câmerazinha aqui ó, a câmerazinha aí eu vou só ligar ela agora, e vou embora, bem de frente aí galera, ó, pra ceba, beirinha do rio aí ó, então é isso aí galera, a cebinha tá pronta, agora é só esperar, forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo.